que a polícia prendeu um homem suspeito de negociar o aluguel de vários imóveis que nem existiam. Ele ficou conhecido como o homem das mil e uma faces. Fotos em motos de luxo, jet ski, bares, estádios de futebol, pontos turísticos, com bebidas caras, notas de 100. Felipe Castanheira Ramos, de 32 anos, é considerado o homem das mil e uma faces. De acordo com a polícia, toda a ostentação era bancada com dinheiro de golpes. O rapaz é o famoso 171, artigo do Código Penal que tipifica o estelionato. Há muito tempo, os golpes são um meio de vida de Felipe. Ele já foi preso outras vezes, uma delas em Maceió, capital de Alagoas. Mas o rapaz também tem a ficha suja em São Paulo. Felipe anunciava pela internet o aluguel de apartamentos de luxo em Cabo Frio, no litoral do Rio de Janeiro. As pessoas entravam em contato com ele e faziam um depósito. Os valores eram bem abaixo do preço de mercado. Só depois, as vítimas descobriam que o anúncio era falso. Aí ele não mantinha mais contato com essas vítimas, bloqueava essas vítimas do seu aparelho celular, do seu WhatsApp, e posteriormente ficava com o dinheiro. Eram casas que eram solicitadas e as fotos eram tiradas da própria internet, que ele via outras casas sendo alugadas, retirava e falava que ele era o proprietário, ou ele era a pessoa que realizava as locações. Em Minas Gerais, o golpe foi aplicado em Sabará, Conselheiro Lafayette, Juiz de Fora e Belo Horizonte. O suspeito se mudou para cá depois de sofrer ameaça no estado de São Paulo. O apelido de Mil e Uma Faces foi dado quando ele cometeu crimes no estado de Alagoas, já que aplicava golpes com nomes de laranjas. Desta vez, ele só foi preso porque o colega com quem dividia o apartamento desconfiou e chamou a polícia. Felipe, que não quis mostrar o rosto e nem gravar entrevista, vai responder mais uma vez por estelionato. Crime com pena entre 1 e 5 anos de prisão.